Meu amor, minha coisa linda, como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Tô aqui me trocando, ó, para ir à igreja, sim senhora, e acabei de tomar um banho, né? Antes de fazer maquiagem, eu fui escover os dentes, e nós vamos hoje testar esse produtinho da velha rainha, olha. Que eu já tô usando, né? Na verdade eu vim aqui pra usar com vocês, testar com vocês, fazer um teste, pra vocês terem bastante olhado no meu dente, olha. Olha bastante ele. E vamos testar pra saber se ele deixa realmente branquinho. Eu já tô usando, já tenho minha opinião formada, mas eu quis vir aqui testar com vocês, como eu faço sempre. Deixe like do amor se você gosta da velha rainha, se você tá gostando desses lançamentos, né? Esse novo ciclo aí, outubro, novembro e dezembro, que tem muita coisa boa, muita novidade legal. Então se você tá gostando, deixe um like, se inscreve no canal, porque vai vir muitas resenhas por aí, viu? Bora testar então, vídeo bem rápido, mas, né? Eficaz, a gente quer ver resultado. Aqui na revista, ó, pra gente tá lendo um pouquinho sobre ele. Olha só, eficaz na prevenção de manchas e clareamento dos dentes, fórmula zero álcool, auxilia no combate às cáries, bactérias, germes e tártaro, deixe um hálito fresco agradável por mais tempo. Modo de uso. Encha a tampa com produto e bocheche por 60 segundos. Use três vezes ao dia. E aí fala, né, dá uma dica aqui, ó, pra conciliar com gel dental, carvão ativado, que eu amo, vocês sabem, aí, ó. Tá com 25% de desconto, de R$ 26,99 por R$ 19,99. Super promoção esse produtinho, olha só. Valorize o seu sorriso, dentes brancos e hálito fresco todos os dias, olha só. Já aguenta e bucal, carvão ativado. Houve algumas polêmicas sobre esse produto, tá? Algumas meninas disseram que esse produto pode ser usado apenas três vezes na semana, tá? Não mais que isso, porque a composição dele é bem forte. Então, assim, gente, na revista fala que é pra usar três vezes ao dia, né? A abelha rainha tinha que especificar isso nos rótulos, porque parece que a própria abelha rainha falou sobre isso, né, sobre usar três vezes na semana, e no rótulo fala três vezes ao dia. Então, abelha, troca o rótulo, tá, amiga? Troca aí que vem dizendo aqui, ó, porque a gente vai pelo que tá aqui, ó, no modo de usar, tá bom? E aqui atrás é o que fala, enche a tampa, bucheche por 60 segundos, elimine o produto. Use o produto uma vez ao dia. E na revista fala que é pra usar três vezes ao dia, então tá confuso, né, abelha? Tá confuso isso daí, amiga? Decide-se. Bem, vou lá testar, tá bom? Vou lá fazer o enxaguante, vou lá buchechar, fazer a bucheche, o bucheche, a buchecha, por 60 segundos, depois eu volto pra ver se vocês viram aí uma diferença. Eu vou tirar uma foto de antes e depois, pra colocar no final do vídeo, pra gente nunca melhora a diferença, tá bom? Já volto! Resolvi gravar eu colocando enxaguantes na boca, pra vocês confiar em mim. Porque tem gente que acha que eu tô enganando, não engano ninguém não, tá? Não engano ninguém não. Então eu vou colocar junto com vocês e vou fazer o buchecho. Amiga, olha, voltei. Eu confesso pra vocês que eu não consigo ficar 60 segundos, gente. Ai, eu não consigo, começo a doer minha bochecha. Não sei. Então, ó, assim que ficou. Vocês conseguem ver alguma diferença? diferença? Hein? Ó. Eu percebo, mas não muita, porque eu acho que é porque eu não deixo o tempo suficiente, né? Que pede pra deixar, que eu não aguento. Minha bochecha começa a arder e começa a ficar agoniada e quero cuspir logo. Mas eu vejo, sim, um pequeno resultado, ó. Tô bem aqui na luz do dia. Aí vocês conseguem ver, ó. Ele fica assim, ó, esbranquinho, gente. Ele funciona muito, né? E usando certinho, aí é só sucesso. Tô usado ele, tenho usado ele bastante, assim. Da forma que tem que usar, eu tô usando ele três vezes na semana, tá? E eu tenho gostado muito do resultado, muito. Eu acho que ele resolve, sim. Ele deixa, assim, um dente branquinho, deixando o tempo suficiente e usando certinho, tá? Da mesma forma que aquele creme dental de carvão ativado, na minha opinião, é um dos melhores cremes dentais da velha rainha, porque tem outros, né? Mas é o melhor que tem, porque ele realmente deixa o dente branquinho bonito, sabe? E eu tô amando demais esse enxaguante aqui, ó, tá bom? Vou deixar com vocês agora a foto do antes e depois. Comenta aí se vocês gostaram, o que vocês acharam. Fala pra mim aí se você já tá usando, se você já tá testando, o que você achou. Qual a sua opinião sobre esse produto, tá bom, minha amiga? Vai no meu Instagram que eu vou postar uma fotinha dele por lá. Vamos conversar um pouquinho sobre ele nos comentários, tá? E agora eu vou terminar de me arrumar, né? Vou fazer uma maquiagenzinha lá no meu cabelo e bora pra igreja. Beijo nesse coração lindo! A gente se encontra no próximo vídeo de hoje, a gente se encontra amanhã. Te espero, tá bom? Beijo até lá.